Li, só porque eu já terminei o ensino médio, meus amigos estão falando que eu tô muito velha pra entrar no Meitec. Isso é verdade mesmo? Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Li do canal Passei Sem Cursinho e a resposta pra essa pergunta é não. Você não está velho pra entrar no Meitec só porque você terminou o ensino médio, já fez faculdade, trabalha, tem filhos, enfim. Não. Se você quer fazer um curso técnico na Meitec ou um curso de especialização, você pode fazer. Mesmo que você tenha 40, 50, 60, 70 anos, não tem problema nenhum, você pode fazer. É só você passar a prova e começar a fazer esse curso que você tanto quer fazer. Afinal, se você quer fazer um curso técnico na Meitec, é porque você tem um objetivo com isso, concorda? Não é simplesmente pra passar tempo estudando, até porque quase ninguém gosta de passar tempo estudando, né? É tanta coisa legal pra fazer. Então, ignore as críticas. E se você realmente tem um objetivo e quer fazer um curso técnico, porque sabe que isso vai te levar pra mais perto de atingir seu objetivo, lide com as críticas, ignore o preconceito das pessoas e faça a prova pra fazer o curso técnico que você deseja fazer. Porque não tem problema nenhum. Uma prova disso é que quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer curso técnico no Meitec e a minha turma era composta, em sua maioria, de pessoas muito mais velhas que eu. Pessoas que tinham filhos, pessoas que já estavam na faculdade, pessoas que tinham terminado uma faculdade, pessoas que trabalhavam, pessoas que trabalhavam até na própria área do curso técnico. Enfim, porque cada pessoa tem o seu objetivo ao entrar no Meitec, né? Então, tem gente que trabalha numa coisa que não gosta e sabe que o curso técnico vai abrir portas pra você fazer uma coisa que você gosta. Ou até mesmo pra você subir de cargo na empresa. Ou pra você abrir sua própria empresa. Ou pra você, sei lá, cada pessoa tem o seu objetivo com o curso técnico, sabe? Então, saiba qual é o seu objetivo e não deixe que o preconceito das pessoas por conta da sua idade te impeçam de chegar até esse objetivo que você quer. Você tem que ver o curso técnico como uma série de degraus que vão te levar a alcançar o objetivo que você deseja. Então, por exemplo, se você quer fazer faculdade de medicina, mas você não tem a menor noção da área e quer fazer um curso técnico de enfermagem, farmácia, enfim. Algum curso de saúde antes, pra ter noção, se você realmente quer medicina e pra se preparar um pouquinho, vale muito a pena. Não importa se você tem 18 anos, se você tem 20, 23, 25, 28, 30, 50 anos. Se você quer, você tem que fazer, não tem que ficar se importando com o que as pessoas vão dizer, tá bom? Então, não. Você não está velho nem velha pra entrar no Meitec. Não há problema nenhum em você entrar no Meitec depois da idade mais padrão que a gente vê por aí, né? Ninguém vai te zoar na Meitec por conta da sua idade. Nada disso. É normal, é tranquilo. Não precisa se preocupar, tá bom? Então, se você realmente quer fazer um Meitec, quer fazer um curso técnico, vá atrás do seu objetivo. Se é seu sonho, vá atrás do seu sonho. Não deixa que ninguém te impeça de alcançar, tá bom? Então, basicamente, era isso. Um super beijo pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado um pouquinho, tenha clareado a sua mente, pra que você não pense que está velho demais pra fazer um curso técnico. Se você gostou, deixa o seu like, que isso ajuda muito na divulgação do canal e me mostra que esse vídeo foi importante pra você. E, é claro, se inscreva no canal, clicando no botãozinho vermelho, que fica logo abaixo do vídeo, porque assim você vai receber os vídeos sempre em primeira mão, sem contar que aqui no canal sempre tem alguma novidade, sorteio, coisas assim, tá bom? Um super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. E tchauzinho. Tchau.